Entre tantas personalidades que fazem Itapema crescer, com ideias, investimentos e muito trabalho, 13 foram escolhidas para representar toda a sociedade itapemense. E na noite de 2 de dezembro, eles celebrarão uma noite especial, sendo homenageados na Câmara, representando todo o município. Aqui no plenário, nesta quinta-feira, acontece a entrega do mérito legislativo, tradicional honraria concedida às pessoas que contribuem para o crescimento de Itapema. Cada vereador indica um homenageado e é necessário que os outros vereadores aprovem a indicação. Ano passado, com a pandemia, a medalha de mérito legislativo não foi entregue, o que torna a comemoração deste ano ainda mais especial. A noite será embalada pelo som ao vivo da banda Coletivo Tapera e ainda terá apresentação do grupo de capoeira Nova Ginga e do grupo Boi de Mamão Raiz da Terra. A cerimônia acontece no dia 2 de dezembro, com início às 7 horas da noite, no plenário da Câmara.